Música Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje novamente nós estamos recebendo o nosso Eduardo Guimarães E hoje o programa é Aqui Veio o Espiritismo Nada melhor que Guimarães para nos falar aqui veio Sempre que muita gente pensa que o espiritismo veio para fazer longas filas E saciar a fome do mundo, não é? É verdade Nós temos feito uma sequência de programas com relação ao princípio religioso O que seria a religião em si E agora só nos traz a questão da proposta espírita, não é? A proposta que veio ao mundo na medida em que Jesus já havia prometido No seu evangelho, conforme lemos no evangelho de João E o espiritismo veio exatamente para relembrar as coisas que o mestre já tinha dito Mas fazê-las mais claras, desanuviá-las das más interpretações Que foram feitas, que foram sendo anexadas ao longo dos séculos Então o espiritismo veio como uma mensagem nova Como um frescor no materialismo, no niilismo, no negativismo em que viviam as pessoas Então o espiritismo veio para iluminar consciências A doutrina espírita chegou na hora e no lugar certo Por que ainda está tão circunscrita? Essa é... Nós temos o que? Três horas para responder essa pergunta? É verdade É, dona Lena É muito pouco tempo Muito pouco tempo O espiritismo veio sim na época exata O codificador fala isso De que o espiritismo não poderia ter vindo em séculos anteriores Ou uma época diferente da que ele veio Porque naquele momento se reuniam elementos culturais Sociológicos, científicos, enfim, filosóficos Todo um contexto propiciador para o surgimento dessa ideia nova que é o espiritismo Porém, embora o codificador o tivesse visto E o é de fato como uma grande revolução do pensamento humano Como nós vemos, as previsões, elas embutem um certo erro Elas têm de ser relativizadas, dona Lena Porque a despeito dessa perspectiva de uma retomada de posição do mundo E o codificador estava certo considerando como os fenômenos Como as ideias espíritas pulularam ao longo do século XIX Mais exatamente na época do codificador Não obstante, ele acabou no que se refere ao campo ambiente europeu O espiritismo ali sofreu vários embates E aí são embates de natureza históricas, sociais Nós tivemos aí guerras, nós tivemos muito sofrimento Tivemos fenômenos de fraude, exposição desnecessária da doutrina Uma série de fatores que não lograram deixar o espiritismo ampliar-se como se esperava É um fato, mas as explicações são grandiosas, são amplíssimas Lógico, o espiritismo tem como caráter principal a verdade Isto é comprovado? Teríamos a fazer uma discussão epistemológica do que é verdade O que é verdade? Lembro que quando Pilatos pergunta a Jesus o que é verdade Jesus não responde Porque realmente é dizer o que é verdade Entende-se que verdade, como se afere a algo verdade Na medida em que essa coisa, ela se aproxima do que é do real Das leis da vida Daquilo que se pode comprovar Muitas das teses espíritas já se encontram muito bem documentadas Eu reluto, dona Nenau, a utilizar o termo prova Eu tenho certa resistência até por trabalhar numa área mais acadêmica Eu diria que nós temos fortes evidências Porque pouca coisa pode se provar nesse mundo Então o espiritismo tem, em alguns dos seus postulados Ele apresenta fortes evidências Demonstrando que está com a verdade É atraso intelectual usar como argumento a proibição de se falar com os mortos? Sim Como se proíbe falar com os mortos? Uma prática, uma atividade que está no mundo Desde que o mundo é mundo Atribui-se a Moisés a proibição de falar De proibir falar com os mortos Ao que parece, isso era uma prática tão comum Era tão useira e vezeira Que o próprio legislador do povo hebreu Teve de tomar uma posição, uma decisão No sentido de coibir os excessos Mas essas comunicações continuaram Nós vamos ver nas igrejas cristãs primitivas Nos cultos de Paulo Falarem por línguas Falarem inspirados Continua a mediunidade Então é um atraso Proibir os mortos de falarem Uma vez que eles estão aí E falam pra nós Independente de ser no ambiente espírita ou não Os mortos falam aos vivos Desde que o mundo é mundo Porque a reencarnação Apesar de lógica e comprovada Em nossa época Ainda não faz parte dos preceitos De outras religiões Se bem que a católica Por muito tempo Ela aceitou a reencarnação Mas não aceita mais E boas, grandes religiões Não aceitam É porque a adesão A uma postura A religião A reencarnação Envolve uma mudança de postura A questão não é Aí é que está a diferença Não é só de crença A pessoa pode acreditar na reencarnação E o próprio espírita Ele crê na reencarnação Mas ele não se sente um espírito reencarnado Porque se ele se sentisse um espírito reencarnado Ele não cometeria as bobagens que comete Porque ele sabe que ele vai reencarnar Que vai voltar E que vai ir do lado de lá Responder pelo que estiver feito aqui Então uma coisa É o plano do conhecimento O plano do entendimento Este teórico As pessoas podem aderir A esta ou aquele preceito No caso a reencarnação É um conceito muito bem organizado Bem fundamentado Filosófico e cientificamente Há evidências fortíssimas Estudos independentes A favor da tese reencarnacionista Mas nem por isso Quer dizer Que as religiões Todas elas Devam agora Pelo menos por enquanto Aceitar essa postura Não é? Porque Essa é a verdade Porque isso envolve uma mudança de postura Não é só crer É se sentir Reencarnado E qual é a base moral do espiritismo? O que ele veio provar? O espiritismo A base moral do espiritismo É a base cristã É amar o outro como a nós mesmos Amar a Deus sobre todas as coisas O que o espiritismo traz Como um elemento novo Extraordinário Realmente revolucionário É demonstrar A partir da mediunidade Da presença Das mensagens Dos desencarnados De que realmente O bem É a lei da vida De que as pessoas aqui vieram Para fazer o bem E não o mal Nenhuma outra religião Nenhum outro credo Dispõe Dos elementos Probantes De comprovação Ou de demonstração De evidências Dessa realidade Como espiritismo Na medida em que É o próprio morto Que volta Agora não é o sacerdote Que diz que o morto Está assim Ou assado No mundo espiritual É o próprio É o dito cujo Que volta E vem dizer Que as ações dele Renderam-lhe Benefícios Do mundo espiritual E outros voltando Dizendo Que as ações erradas Lhe renderam Uma posição ruim Equivocada No mundo espiritual Isso foi importante No espiritismo Desvendar os mistérios Da morte Sem dúvida E que ele trouxe É exatamente isto Para o pessoal Não temer Para nós todos Entendermos a morte O espiritismo É uma amplitude De ideias São conceitos Que se adentram Em diversas áreas Do conhecimento humano Mas A mensagem Redonda Bonita Revolucionária Foi ele mostrar Foi ele criar Uma metodologia Demonstrando a realidade Da vida espiritual Isso realmente É revolucionário Na medida em que Ele diz Ao ser Responde ao homem De onde ele veio Qual o propósito O que ele está fazendo aqui Qual é a obra Que ele deve realizar Enquanto está pelo mundo Para que ele Depois dessa vida Ao estar no mundo espiritual Possa Usufruir Do bem que ele tenha feito Isso nenhuma outra doutrina Faz isso por nós Só o espiritismo Essa talvez seja A grande contribuição A granítica contribuição Que o espiritismo tem entre nós Quem são os falsos Cristos E falsos profetas De hoje É Uma pergunta Nós poderíamos Alargar isso Ao infinito Mas eu diria que Os falsos Cristos Os falsos profetas São aqueles que Desenvolvem Ideias Errôneas Que deturpam A religião Que malbaratam A sua fé Aqueles que confundem Os interesses de Deus Com os interesses de Mamon Com os interesses de César São aqueles que Corrompem A mensagem Libertadora Da religião Em prol De benefícios humanos De metas materiais De utilitarismo Então Os falsos profetas E falsos Cristos Eles estão presentes Tanto no ambiente religioso Quanto fora do movimento Religioso E no movimento Religioso Ele está presente Em todas as religiões Porque aquele que Falseia com a verdade Aquele que falseia Com a sua fé Ele está sendo Um semeador De mentiras De inverdades Decepciona o fato De o espiritismo Desmascarar Os milagres Porque hoje Aqueles ditos Milagres Estão sendo Muito esclarecidos Através da doutrina espírita É Interessante a questão Que a senhora nos traz A respeito Dessa Dos milagres De que o espiritismo Traria assim Uma mensagem Desalentadora Ou desencantadora Na medida em que ele não concebe A questão do milagre Porque A questão é que Kardec Ao aproximar De verdades Mais altas O espiritismo Por revelar Um conjunto de leis Que ordenam O universo Que fazem Presenta Que se apresentam Na vida Ele desmascar O milagre Porque ele explica O milagre Não é que A intervenção divina Não se faça É que o espiritismo Explica Como ela se faz Em cima de leis Já previstas Já existentes Por Deus Então Eu não acharia Que talvez O espiritismo Desencantasse a pessoa Demonstrando O que está Por detrás Do fenômeno Extemporâneo Do fenômeno Em comum Que é o milagre Mas é porque Ele revela As leis Os mecanismos Por que Deus age Para atender Aos pedidos Da criatura Vamos a um breve Intervalo E voltamos Em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio Cultural Da Livraria Espírita União Adquira Estas e outras Importantes Obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações Espíritas Do país Livros De todas As editoras Espíritas Descontos Especiais Para centros Espíritas Associações Livrarias E clubes De livros Livraria Espírita União Avenida Arangel Pestana 233 Ao lado Da estação Cé Do metrô Voltamos Hoje Pergunta As entidades Posto que o espiritismo Veio de fato Marcar um novo Início Progresso Da humanidade Por que é que os espíritos Não prodigalizam Não realizam fenômenos De modo a fazer crer Toda a sociedade As entidades Dizem assim Mas prodígios Deus os manda Constantemente E mesmo assim Vocês não creem O fato é de que Deus não quer Que a humanidade Se aproxime dele Através dos fenômenos E sim Por sua razão Por sua maturidade espiritual Então Eu diria Dona Lena Que O espiritismo Não se desenvolveu Como nós Esperamos Porque a criatura Humana Ela está imatura Ela está incapaz Ainda de atendê-lo Não Isso não aconteceria Por conta de De fenômenos Porque a época Do codificador Existia Fenômenos Extraordinários Mas O que acontece É de que É um processo Paulatino De transformação De crescimento Do indivíduo É claro também Que no ponto de vista Histórico Sociológico O espiritismo Sofreu Grandes embates Daí porque Ele ter Sucumbido Num ambiente Num continente europeu E Nascido Renascido Revivido Aqui no nosso Brasil Então nós estamos Esperando Esse processo O adorescimento Do adorescimento Da criatura E o espiritismo Tem condições De ajudar Neste processo De crescimento Da sociedade Sim De que maneira Porque quando ele veio Para o Brasil A ideia do espiritismo Era fazer orfanatos Creches Condições materiais Porque era a fase Mais apropriada Precisava-se disso Imagina que a senhora Que nós Éramos um país Colonial Um país Paupérrimo Então assim As instituições Beneméritas A caridade Se constituiu Num grande Escudo Inclusive Foi um elemento Que protegeu Muita doutrina Da perseguição Das outras religiões Da própria lei Do código Civil Da época Mas Isso foi um momento Hoje em dia A senhora sabe Nós trabalhando Na casa espírita A época em que eu Cheguei na casa De Aureliana A casa que eu frequento Nós tínhamos ali Um consultório dentário Nós tínhamos Consultório médico Só que com o tempo Com o desenvolvimento Ainda que com os problemas Que o serviço público De saúde No Brasil apresenta É a mesma coisa Que o União Exatamente Pois é Mas não tem Outra estrutura Antigamente a pessoa Precisava de uma consulta Clínica E o médico avaliava E dava ali Um possível Um eventual diagnóstico Hoje em dia Num ambiente de saúde Num simples posto de saúde A pessoa tem A consulta Ela tem exames Ela tem medicamentos Ela tem todo um aporte De abordagem Mais seguro Com o higiene Com tudo Nós também tivemos Isso tudo Exato Na época do espiritismo No Brasil No início Havia uma escassez Total de recursos A mediunidade curativa Desenvolveu Desenvolveu Um trabalho Extraordinário Porque faltava Receituário Receituário Mediúnico O que a gente percebe É que foi havendo Uma mudança A sociedade Foi se organizando Mas o espiritismo Continua sendo A mensagem Como eu disse Libertar a consciência De iluminar As pessoas Daí que ele não pode Ou não deve Se Se intrometer Nessas questões Humanas Que às vezes Acabam por desgastá-lo Enquanto mensagem Quando a gente subverte O valor espiritual Em razão Em função De coisas humanas A gente acaba Perdendo o espírito Da coisa A gente perde a noção O princípio espiritual Da coisa em si Moisés Jesus Kardec Chico Xavier O que esta sequência Significa De espíritos Tão iluminados Que vieram ao planeta E que agora A gente vê Estão tão raros Nós compreendemos Bem Essa sequência Ao nosso ver Moisés Veio Adequado A uma época Legislar Sobre um povo Sobre uma quantidade De tribos Nômades E aí instituiu Uma religião Monoteísta Estabeleceu Critérios Leis Organização Dessa sociedade Depois vem Jesus Com uma mensagem Renovada Uma mensagem Nova Trazendo Um novo conceito De espiritualidade De amor Uma outra noção De Deus Para a própria humanidade Surge então Kardec Depois De Cristo De Cristo Quase dois mil anos Depois Cumprindo uma promessa De Jesus Relembrando o que Jesus já disse E trazendo outras Coisas que Jesus Não podia revelar A sua época E ao nosso ver A obra de Chico Xavier Ela é um alongamento Ela Ela vem Em complementação A aquilo Que Kardec Em apenas Onze anos Não pôde fazê-lo Se considerarmos A publicação Do livro dos Espíritos Em 1857 E a Gênese Em 1868 São onze anos Onze anos Para trazer Um manancial enorme Do mundo espiritual Maravilha Então Chico Xavier Vem Algumas Quatro décadas Mais ou menos Cinco décadas Depois de Kardec Cinquenta anos depois Vem Em complementação Trazendo Mais Conteúdos Espirituais Aqueles que Não puderam Ser Ditos Ou que Não houve tempo Para se trabalhar Na época de Kardec E será Que nós ainda Temos tanto Dessas obras Porque olha Você lembrou bem Kardec Em onze anos É Muito pouco Para uma obra Tão grande Tão rica E que a gente Não conhece Profundamente Exato A gente tem Pouco conhecimento Dessa sabedoria Desses missionários Do pensamento de Kardec Eu costumo dizer Que nós lemos Kardec Sem entendê-lo A gente lê O texto de Kardec Já totalmente Comprometidos Com outras interpretações Sem dúvida É Eu sugiro Que as pessoas No contato Já que nós temos Essa oportunidade Diferentemente Do texto Do texto De Jesus Do próprio Moisés Que não são originais Nós temos oportunidade De ler os originais De Kardec Então que a pessoa Possa ler Com Com o espírito crítico Com o espírito crítico Com o entendimento Hoje e agora Recebendo André Luiz É o mesmo que deixar de beber água Na fonte Limpa Para beber Em um atalho Nós temos Nós temos Nós temos a codificação O espírito crítico Nasce Com a publicação Em 18 de abril De um livro O livro dos espíritos Em 1857 E Tristemente Eu tenho de dizer isso De que ao que parece A doutrina está sendo Dilapidada Ela está sendo Deturpada Pelo livro A profusão De obras Que surgem Ditas psicografadas Infelizmente Ou se o são Se são psicografadas Infelizmente Que entidades são essas Que estariam por trás A senhora ainda hoje Durante um almoço Me lembrou De que o Emmanuel Quando assume A tarefa mediúnica do Chico Orienta-o Quase que ordena-o A consumir A destruir Tudo que havia sido A produção mediúnica Do Chico Quatro anos Quatro anos Joga fora Porque isso foi teste E hoje Insaios Obras são lançadas Sem o mínimo De revisão Sem que ninguém Se proponha E olha que o Emmanuel Estava se valendo De um médium Com a grandeza Com a finura De um Chico E mandou ainda Destruir Aquilo Que havia sido Produção de quatro anos E hoje em dia As pessoas Escrevem O que produzem Sem nenhuma revisão Sem nenhum cuidado Publicam E falam Atendendo Falam sobre os livros E atendendo A interesses humanos De enriquecimento próximo De vantagens pessoais Isso é contrariar a fé É debater-se contra a própria fé Eduardo lembrou bem Como se analisa Um livro A história de Chico Xavier Com Emmanuel É exatamente Ele obedeceu Seu mentor Porque ele Era um discípulo Espiritualizado Agora hoje Os médiums Têm menos espiritualidade Do que realmente Deveriam ter Porque não obedecem As leis O critério Que deve ser dado A esse cuidado espírita Exatamente É pena A gente vê esses textos Tão empobrecidos Nós Espíritas Que temos Amor à doutrina Quando nós lemos Alguns textos Psicografados Ou ditos Psicografados Eu não sei se aquilo Já é a ideia do médium Ou se o espírito Comunicante Está tão perturbado Quanto o médium Eu não sei mais O fato é de que A gente que nós espíritos A gente sofre com aquilo Sente Porque percebe ali A ingerência humana A mensagem deletéria Ruim Aí eu fico pensando Como que nós vamos Chegar às massas Às pessoas Com essa mensagem Tão apequenada Tão distorcida Chegamos ao fim Ainda bem Não Eduardo Porque nós teríamos Muito para falar Sobre o assunto Até a próxima semana Se Deus quiser Obrigada Obrigado Obrigado Nossa Nossa